Now in the legend of the West, one name stands out of all the rest, the man who had the fastest gun, his name was Bat, Bat Masterson. Bat Masterson é uma série de televisão de faroeste e foi exibida originalmente nos Estados Unidos de outubro de 1958 a junho de 1961, com um total de 108 episódios distribuídos por três temporadas. Segue as façanhas do homem da lei, batedor e jogador profissional Bat Masterson nos dias do velho oeste e foram baseadas em um personagem real, embora seja improvável que ele fosse muito parecido com o retratado no show. E agora, vocês querem se entregar a mim ou vão usar suas armas contra mim? O personagem em título foi interpretado por Gene Barry e a série em preto e branco de meia hora foi exibida na NBC. Bat é um apelido para o primeiro nome de Masterson, Bartolomeu, embora em três episódios, um deles o piloto, ele diz que seu nome é William Barclay Masterson. Na série, Bat costumava se vestir com roupas do leste caras, usava um chapéu derby e carregava uma bengala com ponta de ouro, assim como o verdadeiro William Barclay Masterson, aparentemente. O chapéu e a bengala foram presenteados a Masterson junto com uma arma especialmente projetada pelos agradecidos cidadãos de Edoad City durante seu mandato como xerife por lá. Preferindo usar sua inteligência e sua bengala para desarmar os oponentes em vez de sua arma, Masterson forneceu um grande contraste com a corrida geral de violentos heróis do oeste. Também foi retratado como um mulherengo que viajou pelo oeste em busca de mulheres e ajudando a proteger os inocentes, especialmente em situações em que foram injustamente acusados de crimes. Segue agora os 10 episódios melhores avaliados pelos fãs. Uma nova conquista de prata em Monument City, Nevada, faz com que Bat volte lá para ver se sua reivindicação de 4 anos tem algum valor. Ele descobre que saltadores podem ter roubado sua reivindicação. No local da reivindicação, Bat encontra novas marcações e dois homens, Harvey Mason e Clay Adams, prontos para atirar nele na frente de todos. Felizmente, um velho amigo, Judi Elkins, aparece para detê-los. Ele é o dono do hotel administrado por sua sobrinha e, enquanto ela se juntar a Bat para verificar sua reclamação, quando retornam, vêem um grande incêndio na cidade que matou Judi. Bat prepara a armadilha para pegar os assassinos em ação, enquanto as reivindicações são renovadas. Bat está a caminho de uma pequena cidade de War Creek, território de Wyoming, para investigar irregularidades na contabilidade de um banco. Bat se depara com um tiroteio em que um homem é morto por dois homens armados. Bat descobre que o homem era balconista do banco e um cachorro era seu único amigo ou parente. Ao se hospedar em um hotel, Linda Willis descobre que Bat está lá para investigar o banco. Bat é acusado pelos banqueiros e dizem ao xerife que ele roubou 50 mil dólares que o morto carregava. Ele tenta prender Bat, que é forçado a investigar o desaparecimento dos 50 mil dólares. Bat é convidado a ter metade da participação no Long Branch Salon, para ajudar a torná-lo lucrativo. Ele o faz contratando uma pianista, mas um prefeito desonesto e o delegado da cidade o força a criar a comissão de paz de Dodge City. Um grupo de pistoleiros liderados por Wyatt Earp para forçar o prefeito a chegar a um acordo. Júlio de 1883. Bat chega a Prescott, Arizona, a pedido de seu amigo, o delegado Ben Holt, para ajudar a combater um esquema tratado pelo poderoso Barão de Terras, General Silas Gwild. Quando Wyatt chega, Bat não tem certeza se o delegado realmente está do lado da lei e da ordem. Eventualmente, Bat é condenado por um tribunal de vigilantes liderados pelo general a ser enforcado, e caso Bat não queira deixar a cidade, deverá agir. Em 1882, Bat retorna à outrora próspera cidade mineira de Bonanza, Colorado, para retirar seus ganhos de uma movimentação de gado e encerrar a conta bancária. No banco, descobre que está morto e enterrado, e sua viúva arrolou seu testamento e retirou todos os 20 mil dólares de sua conta, com a ajuda do xerife e um juiz bêbado. Bat acaba preso, mas se liberta para rastrear a suposta viúva junto com seu dinheiro. Bat é solicitado por uma mulher para ajudar ela e seu filho a escapar da mortal gangue de Jim Dolan, com quem Bat já se envolveu antes. Eles a querem matá-la. Ela quer voltar para St. Louis com o filho para os pais, mas o filho quer ficar conhecendo apenas a gangue como família. Ela precisa da ajuda dele, pois eles querem matá-la porque ela é uma testemunha, e Jim não quer deixar a gangue. Uma velha amiga pede a Bat que vá a São Francisco para investigar a história do noivo de sua filha Abe, seu primo Stuart Chancellor, que ela sente ser a ovelha negra da família. Bat descobre que eles frequentam um cassino de uma reputação chamada Crest. Lá, ela vence como sempre, enquanto o bêbado Stuart, seu noivo, parece perder até mesmo sua vida. Stuart! Em 20 de junho de 1883, Bat chega ao Arizona respondendo a um pedido de ajuda quando a pequena casa de jogo de um amigo é ameaçada por um cassino rival de propriedade de Big Care Roberts, que sabendo da chegada de Bat, envia dois homens até ele. Eventualmente, Roberts faz seus homens invadirem o salão que Bat se associou, terminando com alguns de seus homens baleados, fazendo com que o xerife feche os dois salões para a segurança da cidade. Roberts sugere que ele e Bat joguem uma mão de pôquer, com o vencedor ficando com a propriedade de ambos os cassinos. Em maio de 1883, em Silver City, Nevada, Bat está jogando cartas quando impede o valentão bêbado que ele de implicar com o vendedor. Quando Bat é apresentado ao vendedor, este diz que conheceu um Bat Masterson diferente, que é o xerife de Trinidad, Colorado. Bat cavalga até lá e se apresenta como Robertson. Ele pede ao xerife um emprego de deputado dizendo que teve experiência em Dodge City. O xerife sabe que algo está acontecendo, mas não quer estragar seu plano matando Bat. Bat é embuscado no deserto por dois homens, tendo seu cavalo e água roubados. Deixado para morrer, ele é resgatado por um fazendeiro que agora é o delegado da cidade. Gene Cave quer o delegado morto para que ele possa instalar jogos desonestos de cassino. Bat impede que três de seus capangas embosquem o delegado sem que ele saiba que quase morreu. Bat também está determinado a ajudar o jovem Homem da Lei a ganhar confiança em sua capacidade de manter a paz e tem a oportunidade de reencontrar seus emboscadores. E para o momento é só. Até breve.